Na escola de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é a nova estrela da orquestra. A reportagem é de Marco Alvarenga. Ele já faz mais do que devia. Tira fotos, envia e-mail, quebra o galho como videogame. E não é que estão arrumando mais serviço ainda? Escola Nacional de Música, uma das instituições mais conservadoras do país. Durante muito tempo, proibido de entrar ligado nas salas de aula. Quem diria, o celular está arranjando seu cantinho na orquestra. Leonardo Fux é professor da escola, especialista em acústica. Músico do tipo que não despreza nada que produz som. Ele dedicou horas e horas tentando domesticar o aparelho. Mas tem horas, ou talvez dias mesmo, trabalhando, pesquisando, gravando os sons. Experimentando como é que poderia fazer um som mais expressivo, crescendo, decrescendo, vibrato. E tentar explorar no celular aquilo tudo que eu espero de um instrumento. Algumas coisas eu não consigo, em contrapartida, algumas coisas que os instrumentos acústicos não têm, o celular pode ter. Inspirado no berimbau de boca, Leonardo descobriu que era possível modificar o som que sai do aparelho, conseguindo novos chimbres e possibilidades. Em vez de ouvido, boca no celular. Nem Hermito Pascoal pensou nisso. Com a ajuda de outros professores e alunos, nasceu a primeira cellfônica do país. Digita daqui e programa dali. E o resultado dessa melódia foi que o celular tocou assim. Na boa companhia do violino e do celo, o celular não se acanha, mas precisa da ajuda de um megafone. A orquestra está ensaiando para a primeira grande apresentação que deve acontecer nos próximos meses. O único problema é se alguém ligar para o celular durante o concerto. Afinal, é bom não esquecer, eles foram feitos para isso. E uma pesquisa da Universidade... 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 E uma pesquisa da Universidade...